O que foi combinado que eu receberia um salário nos Estados Unidos de 45 mil dólares por mês, que era exatamente o que eu recebia. Eu tenho aqui um recibo, lá vou fazer só um esclarecimento que o pagamento era quinzenal, então está aqui o que eu recebia, tem aqui o recibo, tem aqui também do outro lado. Então, somando, considerando todos os descontos de impostos, de pagamentos que você fazia e tal, no fundo dava metade, dava mais ou menos uns 24 mil dólares por mês. O imposto lá nos Estados Unidos é bastante caro também. Então, basicamente era isso, 45 mil dólares por mês. Eu recebi parte disso aqui em reais no Brasil, enquanto eu não estava lá ainda já com visto de trabalho nos Estados Unidos e depois passei a receber aqui, lá nos Estados Unidos diretamente. Então, está o recibo aqui, tudo bonitinho, veja que tudo declarado, com recolhimento de imposto, lá para os Estados Unidos, evidentemente. No Brasil, eu recebi da mesma forma os pagamentos, tudo documentado, com o pagamento do imposto aqui. No Brasil, havia a conversão então em reais e os pagamentos foram feitos para a minha empresa, eu abri uma empresa, a Moro Consultoria, e tudo isso foi pago, declarado, CNPJ, tudo bonitinho, tudo documentado, não existe isso, nada foi feito escondido, tudo foi feito com muita clareza. Então, está aqui esse documento.